A gente pode vender o menor e encher o ar Sai do meu pé, sai da lar Arrgito! Deixa aí, deixa aí! Vida é dino, mano, pai! Garanjo! Garanjo! Ganhou o fininho, não vai decolar! Dá e tem um, dá e dois! Um, dois, três! Dá e o pássaro, está aqui o bobo nas costas 23 é o elec da linha de anota aqui nós tá na moda direita, 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 direita ela sobe o piso da sua mão na outra na outra caralho boa caralho eu tenho ele boa boa nossa nossa tava no meio de grande já caralho olha Rogêlu olha Rogêlu